Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nenhum você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser e ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o csgo.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana você manda um brinde. Se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Hoje eu estou louco, guys. Hoje eu estou no dia de loucura. E hoje eu vou tentar ganhar nada mais, nada menos que uma fucking carambit Doppler com 2% de chance. 3% ali, quase. Gastando 15 dólares por upgrade. Eu estou com o Lucas aqui. Dá um E aí, Lucas. E aí? Mano, é loucura. Pode dar muito ruim, como pode dar muito bom. Bora lá, Lucas. Bora. Mano, podia vir de primeira só pra tirar aquela dor do coração de dar gasto 15 dólares. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não. Tem que ver, mano. Acontece muito isso, né? Meu coração toda hora fica tipo... Ah! Quase que eu tive um 2 atacar de hoje aqui já. É. Doppler. Ah, tá. Eita, tem uns 600 dólares. Que isso? Se é Star Trek. Olha. Quase. Quer ver quando essa porra freia? Freia e acelera, tá ligado? Sim. Vamos ver. Tá freio. Beleza. Guys, eu não vou ripar tudo. Eu vou tentar até o 500 dólares. Se der ruim, eu paro, hein, guys. Já avisando vocês, porque ripar tudo aqui também não vira. É loucura. Você consente. Mano, eu espero muito que venha, velho. Eu quero muito essa placa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, velho. Se tivesse... Ah, na verdade, ele ia no 100, né? Era ia no 100%. Parou. Mano. Nossa. Mano, até travou, velho. Até travou, velho. Travou. Travou, hein? Mas tem muita gente abrindo em caixa lá. Tem. Ou acabou assim. Alguém pegou ela. Não deu nada. Será? Não, não. 3.4. Guys, vamos deixar 3.4. Eita, tá fazendo barulho atrasado o upgrade agora. 3.4, 17 dólares, vai. Tá, parou. Vamos lá. Eita, eita, eita. Ai, não freou, mano. Que desgraça. Guys, aqui a gente tá gastando muito. Esse daqui é o mais resiscado que eu tô fazendo até hoje. Nossa, velho. Ela podia frear, né, mano? Aham. Igual aquela freada brusa, cara, do nada. Opa. É, não freou. Não. Mano, mas você percebeu? Se a gente tivesse com 50%, a gente ia ganhar nas 4 dessas. Sim, sim, velho. Mas não, mas o negócio é ganhar na porcentagem baixa, velho. A gente já perdeu uns 200 dólares, hein, mano. Bora lá, mas eu tô confiante que a gente vai ganhar. Acho que agora vem. Agora vem. Não. Freou. Ela tá freando muito, velho. Tá freando, velho. Opa, 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 opa. Hum. Olha aqui. Tinha que ter freado, não freou essa diabo. Vamos ver. Quando eu acho que ela vai, ó, peraí, velho. É, também é assim, velho. Eu ganhei umas duas vezes achando que ia passar e não passou, tá ligado? Hum, quase, velho. Ó, tá complicado, mano. Não tá nem chegando perto, guys. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, não vai. Olha. Olha, ficou exatamente embaixo. Se fosse embaixo, teria ganhado. Mano, bora lá. Não tá chegando perto, gente. Tá com as artes aqui. Ó. É, guys. Tá dando ruim. Chegando aqui a zola. E aí? Pouso. Nossa, tá passando muito, Mano. Ficou uma vez perto só. É, guys. Deu ruim, eu acho, hein. Bora, mano. Vai, sem dó. Ai. Hum. Tô pensando em chegar em 500, se eu começar a riscar um pouco mais alto. O que você acha? É que a gente perdeu 500 dólares, né, velho? Então. Só que se eu... Não sei que você deixa 20% né, porque você viu que caiu umas 4, 5 vezes ali, perto dos... Guys, vamos aumentar um pouquinho, porque eu quero sacar no beat. E, infelizmente, não tenho ganhado com 3%. Acontece. Mas. Vamos deixar ela aqui. 30%. 155 dólares. Dá pra fazer 3 vezes, cara. A primeira deu ruim. Meu Deus do céu. Tem que vir, cara. Tem que vir. Tem que vir. Segunda vez. Bora, mano. Bora, mano. 19%. Deu ruim, deu ruim. Vem, vem. Meu Deus. Agora. E, mano, isso é ruim. Foi. 25%, guys. Deu ruim. Meu Deus, guys. Deu ruim hoje. Infelizmente, não. Ai. Não sei quanto que dava, mano. 900 dólares. Não, não quero nem mostrar. Mas, mano, acontece. Você está ligado que... Último vídeo eu profitei muito. Profitei muito. E esse vídeo eu quis dar uma de louco. Vai ganhar uma de louco. Esse vídeo eu quis dar uma de louco. Acontece. Acontece, né, Lugas? Eu quis dar uma de louco, velho. Um exemplo é eu aí. Estava no profit. De 9 dólares por 10 dólares. Costei tudo. Perdi tudo. Mas é, cara. Tem hora que você aposta e ganha. Tem hora que você aposta e perde. Olha esse cara aqui. Ele fez o upgrade de quanto, será? Quanto foi esse upgrade? 200? É, tá. É, foi isso aí. Mano, eu devia ter jogado esse G30% desde o começo. Mas eu quis fazer, né. Dar um entretenimento legal. E peguei. Acontece. Fazer o quê? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Um abraço a todos. E é nóis. Utilize o amigo aí. Tchau. Tchau.